Bora começar esse negócio, Razor, então? Bora! Bom, primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui pra gente craftar novos diamantes aqui no Minecraft vai ser uma crafting table de diamantes, Razor. Uma crafting table de quê? Exatamente, uma crafting table de diamantes. Não, tá de brincadeira, deixa eu ver como é que faz. Juro, juro. Basicamente, você coloca três desses negocinho aqui, coloca umas pedras em cima, uma crafting table, e aí a gente recebe... O que é isso, Razor? É diamante que você não vai precisar usar? Não, Razor. Ah, tá. Isso aqui que a gente recebe, tá vendo? É, é uma custom crafting table, tá? Custom crafting table. Essa é a custom crafting table. Só que, bem lembrado, Razor, a gente vai precisar sim de diamante, porque agora, toma aqui... Não, 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 pode pegar, pode pegar. Você coloca isso daqui, usa essa crafting table custom aqui, eu tô dando uma coladinha, porque é difícil, né? Coloca isso aqui no meio, boa, e agora coloca um diamante em cima, um diamante embaixo. Não, Razor, não. Só um em cima e um embaixo? Um em cima e um embaixo. Olha isso. Ah, e agora? Agora sai. Ah, não! Desculpa, Razor. Nossa, me equivoquei. É uma crafting table normal, uma crafting table normal. Ah, então tá, pera aí. Coloca aí, coloca aí. Uou, que legal, olha que legal. Ai, que maneiro! É isso aí, Razor, agora... Olha que legal, olha que legal, ele muda de cor. Mano, muito da hora, ó. E esse daqui, pera? Ah, pera, não dá pra ver, dá pra ver sim, né? Aê. Olha do lado, fica tipo um XP, ó. Deixa eu ver. Uou, que da hora. Esses são alguns dos diamantes novos, Razor. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos aproveitar e vamos craftar já o primeiro diamante que a gente vai fazer. Vamos fazer o primeiro que se chama Blazing Diamond, tá bom? Blazing Diamond. Diamante com um negócio de blaze, né? Você vê. Exatamente, então a gente vai vir aqui e vai pegar blaze. E o legal é que tu consegue ver o crafting, Razor. Enquanto eu tô fazendo, tu consegue ver o crafting, entendeu? Ah, deixa eu ver, bota. Então é muito legal, quer ver? Calma aí, deixa eu só pegar isso daqui, porque eu não consigo fazer. Eu, eu... O meu negócio, o meu mouse, aparentemente, parou de funcionar, entendeu? Então, eu tô bem grata. Nossa, velho, lojas, patrocinem. É, me patrocinem que tá difícil o negócio, velho. Ó, enfim, é assim, tá, Razor? Mais ou menos isso que tu fez. Só que aí, nessas pontinhas aqui, a gente vai colocar esse cara. Ó, percebeu aí, tu recebeu aí. O blaze, o blaze powder. Esse aqui, é, blaze powder. O pózinho de blaze? É, aham. Olha que legal! Nossa, que irado, mano. Olha que ele ficou bonitão, olha. Nossa, olha, aparece o nome dele. Blazing Diamond, que máximo. Caramba, que irado. Oh, achei muito da hora esse aí, velho, juro. Também. Nossa, ele é mó bonitão. É, o próximo diamante, já que a gente tem aqui vários pra fazer, é o Ender Diamond, Razor. Ender Diamond. Já imagino que é, né? Então, deve ser um diamante no meio. Ah, já foi. Exatamente, Razor. Ah, olha a coisa aqui. Deixa eu ver. Já sei. Oh, que legal. Vamos ver, vamos ver. Olha isso. Mano, que legal. Ele parece uma... É como se a Ender Pearl e o diamante tivessem tido um filho e virou isso aqui. Sim, quem que é o pai e quem que é a mãe? O diamante e a Ender Pearl. Ah, então a mamãe é a Ender Pearl. Exatamente, Razorzinho. A mamãe... Hã? Para a Ender Pearl. Para a Ender Pearl. Ender Pearl. Ender Pearl. Ender Pearl é difícil, né? Parece uma galinha. Piu, 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 piu. Aí os BR chegam e falam assim, ó. É Ender Pearl. É Ender Pearl. Eu falo Ender Pearl. Ó. Nossa, muito lindo. Sério, eu tô amando. Eu tô amando. Vamos para o próximo, vai. Esse daqui, Razor, ele é sensacional. Ele se chama Giant Diamond. Ou diamante gigante. É isso mesmo. Giant? Esse é gigante, Razor. E tu deve ser um diamante em cima ou embaixo. Vamos ver o seguinte. Vamos ficar atrás dele. Porque ele dropa para frente. Então, eu quero ver ele dropando. Fica aqui, Razor. Sério? Aham. Ó. Vai ser um bloco de diamante aqui. E agora, Razor, completa de diamante toda a volta dele. Meu Deus. Tu pegou? Tu pegou? Calma. Meu! Meu Deus! Irmão! Irmão! Que que é isso, velho? Que que é isso? Não, pera. Deixa eu pegar ele. Como é que ele fica na minha mão? Mano! O tamanho do bagulho. Nossa, ele fica até... Meu! Ele sai do negócio. Olha isso. É gigante mesmo. Deixa eu pegar um. Que máximo, cara! É, temos o diamante gigante agora. Eu gostei bastante desse. Razor, agora eu te pergunto... Não, o tamanho da parede é gigante o negócio. Eu te pergunto uma coisa, Razor. E se existisse um filho entre o diamante e o netherite? Ia se chamar... Diamond It. Pode ser. É um ótimo nome, Razor, na verdade. Sabe como se faz? A gente vem aqui e coloca um diamante do lado de um netherite. Simples assim. E olha só o que que dropou ali na frente. É um diamante pretinho! É um diamante pretinho! Netherite Diamond. Vamos ver como é que ele fica aqui. Olha que lindo, velho. Nossa, juro. Muito lindo. Juro, 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 juro. Caramba! Sabe o que a gente podia depois testar? O quê? Fazer coisas com esses diamantes. Nossa, a galera tem que deixar muito like, né? Tem que deixar muito like. Muito like. Mano, muito, muito fera, Razor. Um, dois, três, quatro diamantes super diferentes. Super! Todos são muito diferentes do outro. Já sei, tem algum aí que é de Red Story pra ser vermelhinho? Tem, por quê? Tem. Eu vou querer... Vai ficar bonito, né? O mural aqui, ó. Tá, mas antes disso, eu acho que tem um que a gente tem que fazer. Que é de batata. Batata? Quero, é isso mesmo. É um diamante de batata, tá? É um potato diamond. Ah, não, pera. Essa daí eu quero ver. Deve ser assim, ó. Eu vou craftar a parte difícil e tu bota o diamante no meio, pode ser? Tá, pode ser. Ai, eu não consigo pegar um pack. Vem, que raiva. Razor, dropa pra mim, por favor. Batata, obrigada. Tá, ó, coloca assim. Eu preciso de pack e de potato também, Razor. Nossa, eu preciso dessa passada também. Vai, Mute, só bota mais um. Calma, eu tô pegando, tô pegando, tô pegando, calma. Aí, beleza, eu peguei vários. Eita! Cadê? Olha isso. Que coisa maluca, velho. É real um diamante de batata, velho, juro. Rotei no diamond. Nossa, sério. Agora, Azor, tem um que eu vou deixar por último, tá? Eu vou deixar por último. Não, eu acho que eu vou esquecer se eu deixar por último. Não, para. É o rainbow diamond. Mentira. Juro, juro, juro. Ele tem um sprite, não deve? Hã? Pera, deve ficar igual esse daqui, ó. Sim, sim, ele vai ficar igual esse, eu acho. Vamos ver como é que faz, como é que faz. Tá, você quer fazer? Então, beleza, a gente vai precisar de um... Aham. De vários corantes, na verdade. Então, já vamos para a aba de corante. Onde é que é a aba de corante, meu? É esse aqui? Não, é aqui. Eu vou deixar o corante aqui, vai tudo certo aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É... Tem uma aba de corante, não tem? Não lembro. Tá, aqui. Ah, vou encher esse aqui. Ah, é boa. Corante vermelho, depois corante laranja, depois corante amarelo, depois o rosa, depois o... Vamos lá, é vermelho, laranja... Laranja. Rosa. Rosa. É... Não, laranja, amarelo, rosa, desculpa. Laranja, amarelo, rosa. Verde escuro. Ah, escuro? Pera. É o green. Corante. Tá, verde escuro. Tá, aí a gente tem o roxo, purple dye, o blue dye, e depois o cian dye. Science. Peraí, peraí, peraí. Roxo. Depois o azul e depois o ciano. Ciano é azul claro, né? Uhum. Ué, por que que não tá abrindo aqui? Não tá abrindo... Agora, então, aqui, a gente tem que mudar pra cá. Depois esse, depois esse, falta um, multi. Ciano. Pera, acho que tu é uma ordem, rosa, calma. É... Peraí, deixa eu ver. Vermelho, laranja, amarelo. Vermelho, laranja, amarelo. Aí a gente tem rosa. Verde escuro. Verde escuro. Purple. Ah, isso aqui não é. Isso aqui é light blue, o azul. É esse aqui, ó. Boa. Olha que legal! Deixa eu ver, João. Coloca, 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 coloca. Vou colocar aqui, ó. Esse é chique. Meu Deus! Até o nome dele que eu coloquei. Mano, o diamante muda de cor, velho. Como é que pode, velho? Que incrível, sério. Eu tô apaixonada, velho. Eu tô apaixonada. É esse aqui mesmo, ó. É menorzinho. Hã? É que nem esse aqui. Aquele que tá ali. É, é. Esse aqui é menor, exato. Só que é do tamanho dessa patatoca que fica na paredeira. Sim, 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 sim. Absurdo. Juro, muito bom, rosa. Tá, agora vamos pra mais um, tá? Esse daqui acho que vai ser o meu personal favorite. O meu pessoal favorito. Por quê? Porque ele é o de slime, rosa. Então eu vou gravar aqui, já fica vendo. Ah, eu esqueço que eu não... Nossa Senhora, sério. Passa aqui slime pra você. Eu preciso muito consertar esse botão, juro. Eu tô ficando muito brava. Tá, obrigada. Ó, tem aqui quatro slimes. E a gente vai precisar aí também de quatro slime blocks. Desse jeito aqui. Tá vendo? Tá vendo que eu tô... Tá, e agora diamante. E olha só que lindo, cara. Me dá aí, me dá aí. Deixa eu ver. Olha que bonitão. Deixa eu ver, me dá um. Toma. Caraca, o diamante combina comigo, cara. Olha que lindo, né? Olha, aparecem seus olhos muito. Sim, sim, eu amei. Muito lindo. Eu adorei, juro. Esse daqui é o meu favorito. Eu vou deixar ele aqui no meu coração. Você não tem coração pra botar no lugar. Ô, garotinho, como que eu não tenho coração? Beleza, rosa, agora a gente tem um que eu personal... Pessoalmente. Eu tô confundindo com personalmente, porque eu estou falando muito espanhol, entendeu? Não, não, não. É por causa que eu tô falando personal, como se for um espanhol, entende? Ah, sim, meu chacha. Muito graças. Sim, sim. Muito graças. Oh, meu Deus, cara. Tá, vamos lá. Você fala espanhol? Sim. Você fala espanhol? E você fala espanhol? Você fala espanhol comigo, meu amigo? Meu amigo. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Como estás? Estou bem, e você? Estou muito bem, graças. E como te chamas? Me chamo Azor... E você? Espera. E você? E você? Eu sou multi, eu tenho 20 anos e vivo em São Paulo, em Brasil. Ah, sim. Muito graças. Chega, por favor. Eu só que manja meus bispois, agora deve estar xingando. Não, eu, eu manjo, eu falo fluente, bobo. Ah, é, o senhor ia fluente. Mas o meu também não tá ruim, não, você viu? Não, não tá tão ruim realmente, Azor, parabéns. Não tá tão ruim, tá bom? Ó, se liga, o próximo é o XP Diamond. É isso mesmo. XP Diamond, então eu preciso de XP e de diamante. Nossa, você é um gênio, cara. É um betetível, garotinho, ó. Tu, 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 tu. Ó, coloquei já na nossa crafting table de diamante, se liga. Olha lá. Deixa eu ver, pera, pera, pera. Coloca um diamante no meio e completa pra gente, Azor. Diamante, então tá, beleza. Pode deixar comigo, pode deixar comigo. Vai. Um, dois, três, e... Voalá. Dropa no chão, dropa no chão, deixa eu ver. Olha que legal. Caraca, que legal. Parece um negocinho de XP mesmo, ó. Parece mesmo, olha só, do formatinho, olha. Que máximo, cara. Ele fica brilhando igualzinho a XP. Que massa, véi. Juro, esse eu adorei, esse eu adorei. Esse não é de massa, é de XP, meu. Deixa eu ver, olha aqui, ó. Ai, Azor, eu falei de... Ah, tá bom. Não, não, nada, nada não. Você tá boba hoje comigo? Eu não tô boba, você que é um chato. Você tá boba. Você é um chato, mano. Tu queres hablaram esponjando comigo novamente? Não, não, gracias, gracias, não. Ó, se liga. Qual que é o próximo, multi? O próximo é o de... Redstone, Redstone. Não, Azor, não é o de Redstone ainda. A gente tem mais alguns antes do de Redstone e eu vou te explicar o porquê. O de Redstone, eu acho que é o de Redstone, ele dá um negócio muito legal. Tipo, ele dá um efeito legal e tem coisas no de Redstone, tipo, reais, assim, tá ligado? Então é bem bom. Eu vou te mostrar o próximo que é... Eu não tenho que ir nada que você falou. É, eu também não, nem eu. Ó, a gente vai fazer o próximo que é o diamante da escuridão, Azor. Ele é o diamante da escuridão. Diamante da escuridão? É, acabei de craftar aqui. Olha isso. Mas ele parece de netherite. Cadê o de netherite? Ó, é verdade. Olha aqui, é igual. É bem parecido. É bem parecido. Esse aqui é ainda um pouco mais escuro, eu acho. É. Mais escuro esse, ó. E já que a gente craftou esse daí, vamos aproveitar e craftar o de... O de... Pera aí, calma aí. O de... Da luz, né? A gente tem da escuridão e a gente tem da luz. Nossa, deve ser branquinho, né? Deve ser clarinho. Então, só falta eu achar o bloco, né? Chama... Não, não é isso também. Tá, é... Me ajuda a achar o bloco. É aquele... É uma lâmpada, tipo, do oceano, assim, calma. Lâmpada do oceano? Vê se é essa daqui, ó. Não, não é isso. Não é isso? Não, é uma meio azul... Achei, achei. Sea Lantern! Eu tava certa. É a lâmpada do oceano. Deixa eu ver, me troca pra mim ver. Essa daqui, ó. Lamp... Ocean Lane. Ah, essa daqui, ó. Essa aqui se chama Lanterna do Mar. Isso. Ah, viu? É Lanterna do Mar. É a Lanterna do Oceano. Me confundiu. Ah, desculpa, eu falei mar. Tá bom, tá bom. Um diamante no meio. Não tá comigo, não. Ah, tá. Não, tô brava, tô bem. Nossa, parece a vida aqui. Deixa eu ver. Uma bolinha de neve. Deixa eu ver, deixa eu ver. Caraca, parece mesmo uma bolinha de neve, cara. Muito legal, mano. Juro, adorei, adorei, adorei. Agora a gente vai, infelizmente, Azor, pro nosso último diamante, cara. É o nosso último diamante, mano. Não! Não chora, Azor, não chora, não chora. Esse daqui é o seguinte. Redstone Diamond. Vamos pegar aqui redstone. Redstone, tá? A gente vai precisar de redstone de verdade e alguns blocos de redstone, tá bom? E aí a gente vai colocar desse jeito aqui que eu vou colocar pra gente no... Não! Não! Aí, ó, tá fazendo tudo errado, tá vendo? Ai, Azor, pelo amor de Deus, mano. E bota o diamante aí, vamos ver. Olha só que legal. É o diamante vermelhinho. Ah, o meu vermelhinho que eu queria. Caraca, muito bonito, velho. Uh, a gente calculou certinho, mano. Mano, não é possível. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente é muito bom, velho, juro, juro. Olha esse diamante na minha mão. Olha esse daqui, verdinho. Aff, mano, perfeitos, né? Oi? Esse é de quê? O que é isso? O de diamante. O de redstone, ué. Ele é muito lindo, velho. Mais bonito na mão, né? Ele é mais bonito na mão, juro. Ele é muito bonito. Azor, agora, olha só, supostamente... Tem um diamante que é especial, todo mundo. Suposta? Por que assim? É o seguinte, pega um diamante aí. Não, pera, se ele é especial, a gente vai ter que colocar um lugar especial pra ele aqui, ó. Coloca aí, coloca aí, Azor. Porque isso daqui, Azor, tá? Supostamente, eu vou falar supostamente várias vezes sim, tá? Quando a gente mata uma entidade qualquer com um diamante na nossa outra mão, a gente recebe o diamante de sangue, Razor. Quê? É isso mesmo que você ouviu, Razor. É o diamante de sangue. Diamante de sangue? O diamante de sangue. O que eu vou fazer? A nossa vítima, hoje, vai ser, infelizmente, pra... Não, não, não quero matar uma vaquinha, cara. Vamos fazer assim, a gente mata uma... Uma cabra. Acho que uma cabra é um animal legal. Ai, não, esquece, ele é muito fofinho. Vamos matar... Galinha, galinha, galinha. Não, galinha também não, velho. Vamos matar um zumbi, vai. Vamos matar um zumbi. Para que você fica com dó da galinha, multa. Claro que fico, mano. Não quero matar galinha. Tem tanto mob malvado, a gente vai matar galinha, velho. Ó. Eu tenho um especial aqui pra ela. Se liga, se liga, Razor. Pega aqui, pega aqui. Pega aqui essa espada, tá? Pega um diamante. Ah, é um soque pra eu te dar. Não é todos que eu tenho. Pega aqui e coloca esse diamante na tua mão. A outra mão, no caso. A mão de... Cadê o diamante? Aqui, ó. Ah, tá aqui. Tá, pera. Então bota um diamante na outra mão. Isso, isso. Diamante na outra mão, tá? E aí eu vou colocar... Não, vamos fazer Creeper, porque daí ele não morre no... Só vê se não explode o Creeper aí, Razor. Ó. Dá um bargamemod0, arroba a... O que que é? O que que tu fez, garoto? Eu te odeio, eu juro. Eu te odeio. Tá ridículo, velho. Molde? Eu te odeio. Tá me ouvindo? Alô? Molde? Tá me ouvindo? Alô? Molde? O que que foi? Então, eu acho que eu sei querer. É, Razor, é difícil contigo, tá complicado. Tu tava no Survival? Não. Ah, você destruiu o negócio, Razor. Caraca, velho. Matou uma galinha com o negócio, velho. Ai, que chato, chato, chato. Esse daqui, senhoras e senhores, é o diamante especial. É o Blood Diamond, o diamante de sangue. Ficou muito bonito esse negócio que a gente fez aqui, Razor. A gente deveria vender isso daqui de algum jeito, cara. Razor, nossa, agora que eu percebi. O salve do vídeo de hoje vai pro Clark. Muito obrigada, Clark, por fazer parte da multidão. Eu achei o seu nome muito chique. Parece tipo de um príncipe, tá ligado? Tipo, o Príncipe Clark, sabe? Caraca, eu gostei muito. É isso. Um beijo pra você. Valeu aí pelo seu comentário. Agora, bora continuar esse vídeo. O quê? Faltou um diamante muito importante, velho. Mentira, qual? Eu achava que tinha acabado. Eu achava que essa era a conclusão do vídeo, mas não. Ainda tinha um diamante muito especial, Razor. Pega um diamante aí pra mim, Razor, e coloca ali no meio, por favor. Bom, vamos lá. Você não vai acreditar no que você vai ver. Sai daí da frente pra ele dropar no chão. Calma, deixa eu vir pro lado. Ué? Ah, tá aqui. 3, 2, 1 e... Que bom que não funcionou, né? Bacana. Cadê ele? Bacana que não funcionou, meninas. Bacana. Calma aí. Calma, eu vou tentar de outro jeito aqui. Vou tentar assim, com essa daqui. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar, porque a gente é brasileiro, a gente não desiste, né? A gente não desiste fácil. Só de vez em quando. Só de vez em quando. É, visibilidade. Aê! Olha, olha, olha. Diálogo. Ai, que legal, cara. Nossa, mano. Que máximo. Que legal. Só fica... Olha só o pulo do ninho dele. Sim, mano. Olha isso. Nossa, pera aí. Que da hora, velho. Vou ter que pegar um especial pra esse daí, ó. Vou ter que pegar um modelo especial pra esse também. Bota aqui, ó. Caraca, que máximo, velho. Agora sim, estamos com todos os diamantes completos. Comentem aí embaixo qual desses diamantes foi o seu favorito. O meu favorito, acho que você já deve imaginar, que foi o slime diamond, porque ele é verde. Maravilhoso. Qual que foi o meu? Qual? Esse daqui. O meu foi... Blazing time. Não, não foi... Ah, errou! Nossa, qual que foi o teu? O giant. Foi o giant. E também o espect... Esse aqui de rainbow. É, ele é bonito. O rainbow é bonito. E também o amarelo. É, o amarelo. Eu gostei também do invisible. Achei muito fera, juro. Ele é esperantável, né, cara? É muito fera. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, o que a galera tem que fazer, Azor? Deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Perfeito, gente. É isso. Então, um beijão pra vocês. Sempre o Bimult. Falou, galera. E tchau. Tchau. Tchau.